Música Renato Renato postou um story Tá lá, Lorota Podcast Falei, gente Pô, ele marcou vocês, né? Cliquei e fui ver Entrei lá no Youtube, falei, cara Porque, pô, seu sobrenome, né? Eu até conheço e tal, mas eu não conhecia Você falou que me conhecia, você lembrava de mim De alguma forma? É, de alguma coisa E eu vi o Filipe, Filipe, abração, mano Filipe, pô, do Rabicho e tal Amigo meu de infância Aí eu vi ele e falei, pô, deixa eu começar A ver esse vídeo desses caras aqui, mano Porque eu vejo muito podcast Assisto muito, já assisti Podpado, pod... Por que você imaginar eu assisto? Porque é uma parada Que tá acrescentando pra mim Eu acabei com o Netflix Falei, pô, cortei Netflix e tal E quero só podcast, é uma coisa que veio da pandemia Essa pandemia, tô separado E experiências de vida, não acrescenta pra gente, cara Eu vejo muito vídeo Então eu tava vindo e tal Falei, pô, vou ver os vídeos dos caras Vi todos os vídeos de vocês Todos os vídeos de vocês Bravo Vi o Up, igual eu falei e tal Viu as paradas Falei, pô, cara Não vi qualquer dos caras, mano Gostei da parada Curti muito E ia na minha cidade Aí eu mandei Comecei a seguir ele Que eu vi que ele tava lá na parada Mandei uma mensagem Eu nem lembro o que que eu mandei, mano O que que eu mandei Não, primeiro você reagiu a um story A um story, isso mesmo Falei, pô, reagiu a um story Stalkiou, Stalkiou Stalkiou É, não, ele postou um story Que eu comecei a seguir ele Aí ele postou um story Do Lorota E eu fui reagir Aí... Não, a primeira vez Aí a segunda vez Ele tornou a curtir de novo A história que eu repostei A segunda vez Ele foi e curtiu de novo Reagiu ao story Eu fui e curti, né Aí você mandou um texto Falei, puta merda Puta texto, top, né, véi Falei, caralho Esse cara aí Tá querendo me dar, né, véi Esse cara aí Você achou que eu era viado, mano Esse cara é gay Eu reagia a parada Tipo assim Tipo assim, reagindo Pô, dá a hora O trabalho de vocês, top Você acha que eu era viado, mano Só que o pior Ele virou no grupo e falou assim Tá de sacanagem Galera, tem um rapaz lá Ô, picho, vai lá Conversa com ele Não, porque eu entendo Tipo assim, vamos no raciocínio Eu entendo Não, vamos no raciocínio do cara Eu entendo Tem quatro pessoas lá E vai no mais bonito Aí eu, no caso Eu falei assim Viado, né, véi Porra, lógico Ai, 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 ai Você tava aqui na hora, véi Eu falei assim, ô, picho Eu gosto muito de mulher Pelo amor de Deus Não tem como gostar, né, véi Louco Mas quando você mandou essa aí Com a passeimão, o que é que eu? Quando ele me encontrou Com a passeimão Não, mas só que ele não podia Eu falava contigo Eu na visão Visionário, no projeto top Viado A gente não podia falar isso contigo Nada contra, mano Pelo amor de Deus Aí você, não, beleza, véi Tiga aqui Aí eu comecei a conversar com você, né Ai que a gente trocou a ideia, pô Da parada Da parada Não, a gente começou a falar de mulher Não, mulher é isso Mulher é bom Você que tem E tal Eu tô assim, puta que parada Que vergonha Foi isso mesmo Eu achei que esse cara era viado, véi Ô, que isso, mano Que dança não conhecia Oi, me gastou Ó, vai, mas é porque Sacanagem Tipo assim, sem querer me justificar Assim, né, véi A gente não tá acostumado com pessoas Igual você Você manda real hoje Apoiar um projeto do zero Que tá começando agora, assim, tá ligado É muito difícil ver uma pessoa Com essa índole De querer ajudar Geralmente as pessoas querem se aproveitar Ou ser um Tá, véi Pegar carona, mano Pegar carona, mano Esqueci